Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Olá, Fausto, bom dia. Olá, bom dia, Marilu. Bom, vamos falar agora dos efeitos do coronavírus na economia mundial e os impactos no Brasil, hein, Fausto? Bem, então, ontem o mercado voltou, né, o mercado tirou a fantasia, acabou o carnaval e a gente já assistiu o primeiro impacto dessa discussão aí que está se espalhando pelo mundo. Ao longo dos dias do carnaval, no mundo, a gente tinha visto a bolsa caindo e o dólar subindo e aqui no Brasil não foi diferente. O que a gente assistiu ontem foi uma derrubada grande da bolsa, a bolsa caiu mais de sete pontos aqui no Brasil e o dólar subiu a sua taxa mais alta desde a sua criação, a sua taxa nominal, atingindo 4,44. Agora, isso tem várias questões, não é só o efeito do coronavírus, é o efeito também das declarações do presidente ao longo do carnaval, tudo isso influencia o mercado, mas vai mostrando também como é que o mercado está atuando. Nós tivemos o primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, o que a gente viu foi ali quase que um terror dentro do mercado. Ou seja, o mercado é avesso a qualquer tipo de risco. Nós vamos assistir muito rapidamente como é que vai sendo reorganizado a economia mundial a partir dessa questão de uma pandemia ou não, dependendo do que acontece. O coronavírus está se espalhando pelo mundo, isso está muito claro. É uma doença grave, mas é uma doença com uma taxa de mortalidade muito menor do que outras que a gente já viu. Mas a diferença dela é que esse contágio é muito rápido e que vai atravessando os países. Do ponto de vista econômico, o que a gente vai assistir muito provavelmente é uma rediscussão sobre onde vai se colocando os diferentes elos de cadeias produtivas. A gente está assistindo já por conta do fechamento de conjuntos de fábricas e daquela região onde o vírus se espalhou na China, impactos sobre diversos produtos, como, por exemplo, produção dos iPhones, produção de celulares, de televisão e etc. Então a gente deve ver como é que o mercado, ou mercado não, como é que a produção global vai se reorganizar a partir dessa questão que coloca em discussão toda a forma de produzir globalmente. Então acho que isso é uma discussão de mais longo prazo e nós vamos ter que assistir isso aqui no Brasil. Agora, de imediato, o que a gente já está vendo é que, inevitavelmente, a China vai crescer menos, não se sabe quanto a China vai crescer menos. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, o que vai impactar inevitavelmente aqui no Brasil nas suas contas. E na outra ponta, o vírus já chegou na Europa. E aí nós estamos assistindo, por exemplo, na Itália, uma queda importante no mercado de turismo. Isso também vai impactar aqui. Ontem, entre as principais ações que mais caíram, estão vinculadas às ações das companhias aéreas, porque as pessoas vão deixar de se mobilizar, de se movimentar intracontinentes. A OMS e o próprio Ministério da Saúde têm indicado para quem não precisar sair do país que não saia. Então isso a gente vai assistindo uma certa redução da economia global, simplesmente porque as pessoas vão se deixando de se movimentar entre os países. Agora, aqui no Brasil, a gente já sabia que a economia não estava boa, a economia estava crescendo ali muito perto do 1%. Existia toda uma expectativa de se crescer acima de 2% pelo mercado. A gente já vinha falando que era muito improvável que se passasse muito dos 2% de crescimento esse ano. E agora, com o efeito do vírus, a gente deve ver isso, se confirmar essas expectativas, cada vez vai se confirmando, já que a gente deve crescer menos. Crescer menos porque o mercado vai crescer já menos, inevitavelmente, no mundo. Isso tem impacto nas nossas contas aqui no Brasil, mas também um pouco pelo não saber direito para onde rumar, como a gente está vendo, na economia, principalmente a partir do governo, nas suas posições dessas brigas com o Congresso Nacional. Exato. Quer dizer, o PIB em 2020, as previsões eram de quanto? Para 2,20%, não é isso, Fausto? Não, você tinha organismos trabalhando com 2,4%, 2,6%. Chegava alguns consultores a falar em 3%. A gente vinha dizendo que se chegasse a 1,92, seria um número relativamente alto, porque a gente já tinha visto no final do ano passado. Esses números estão se confirmando, cada número novo que sai do final do ano passado, início desse ano, vai se confirmando uma taxa de crescimento menor. E agora, com essa questão toda internacional, há de se duvidar que a gente chegue a 2%. No caso do... Nós temos que olhar o efeito disso. Nós estamos falando em, de repente, suspender as próprias Olimpíadas. Essa é uma discussão que está posta já hoje. Eventos como o evento da economia de Francisco, que estava colocado ali, pegando toda a discussão global sobre a economia que ia acontecer na Itália, também está em risco de não acontecer. Então, tem uma série de elementos que nós estamos assistindo ainda. Ainda é muito cedo para a gente dizer alguma coisa em relação a uma epidemia global. Ao mesmo tempo, o que a gente vê é que o mercado não espera esse tempo. O mercado já vai entrando em pânico, ele já vai reorganizando as suas expectativas em função de uma eventual mudança nisso. O controle do vírus está se acelerando. Na China, hoje, o número de casos, o número de mortalidade vem caindo rapidamente. Agora, ao mesmo tempo, o que nós estamos vendo é que outros países vão aumentando o número de casos e aumentando, inclusive, o número de mortalidade. Caso do Japão, caso do Irã e agora chegando na Itália. Agora, como que isso vai chegar aqui no Brasil? Nós tivemos o primeiro caso. É o primeiro caso, está isolado, ele está contido, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que vírus é vírus. Você não consegue controlar necessariamente o caminho que ele vai sair. O Brasil é um país de fronteiras muito amplas. Pessoas entram no Brasil de várias formas, não só de avião, que é mais fácil de controlar, mas entram de navio, entram via rodoviária, porque as nossas fronteiras são largas com a América Latina toda. E a gente vai ter que estar acompanhando isso mais de perto. Perfeito. Está certo, Fausto. Muito obrigada aqui pela sua análise. Um ótimo dia para você. Até mais. Até mais. Falamos aqui com o Fausto Augusto Júnior, ele que é diretor técnico do DS.